Seu amor perfeito sempre esteve, repousando em mim E se eu passar pelo Fábio, acharei conforto em seu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Assim eu creio Segura estou Em teus braços é o meu descanso Seu amor perfeito Seu amor perfeito sempre esteve, repousando em mim E se eu passar pelo Fábio E se eu passar pelo Fábio, acharei conforto em seu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 num tempo nos passaram Em Teus braços é o meu pensamento Em Campچo BN-U kraut Novos padrões, atentos Eu te amo, eu te amo Teu Deus. Peço os olhos. Segura. Pai. Aí está teus filhos, Deus. Um exército. E cheio do Espírito Santo não muda só esse estado. Muda essa nação. Muda bairros. Muda ruas. Muda situações. Inverta em decretos. Senhor. Eu te peço agora. Em nome de Jesus. Dá um sinal aqui neste ambiente, Pai. Senhor. Olha teu filho que está agora pela corda do âmbago da alma. Dizendo que socorre. Olha essa tua filha. Dizendo que torna-me um vaso novo. Pai. Se tu ainda usa esse vaso de barro. Que a tua presença venha sobre a vida, Senhor. Estou na presença. Dizendo que amanhecer. Que a tua presença venha sobre a vida deles nesta hora. Restaura a vida dessa tua cérebro agora Restaura a vida desse teu cérebro aqui agora E que a tua presença briga sobre eles Ele ensina a vida aqui agora Coloca a sua e para a sua e para a sua reposa que eu chego Que essa presença te toque agora E essa graça te envolve agora Receba essa presença agora Ele vai calar a basura e calar a valória Coloca a barulha de idioma agora Coloca a barulha das línguas estranhas agora Ele tá te comprando agora Ele tá te comprando agora Jesus tá te envolve agora Onde é que tá te envolve agora Música 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 E esse ano ainda o teu coração se aderrará Rebindaria Medigo Tô fazendo a obra O meio Tô transformado E te respondo Vixe o efeito do teu joelho Pra tentar calabassura e calabaralha Aleluia Tô sentindo essa graça Pra atingir a sua família hoje aqui Aleluia Que Deus salve seus irmãos Que Deus salve seus filhos Que seu marido Que sua esposa Que sua casa seja visitada Que esse processo seja visitado Que esse documento deus entre uma família A sua vida espiritual seja restaurada hoje Aleluia E que a sua família encontre a salvação Todos sejam salvos para a glória de Deus Pai Receba o milagre de Deus Vem Amor Amor você sabia que nesses 21 anos que eu sirvo a Deus dentre muitas coisas que eu descobri eu descobri essa sem Jesus eu vou mais rápido mas com Jesus eu vou mais longe com Jesus você vai sair dessa terra um dia a trombeta vai sobra e a gente não vai precisar clamar por cura por restauração por abismo aberto lá no céu a gente vai estar para sempre com ele eu creio que foi o próprio Deus que tirou você da sua casa e trouxe você à igreja foi a vantagem de Deus agora será a sua vantagem sair da igreja e ir para a sua casa ser Deus olha pra mim por melhor pessoa que você seja por melhor que seja o seu caralho eu conheço gente olha pra mim nunca bebeu nunca fumou tem uma família maravilhosa paga seus impostos se tia não gosta de coisas erradas e a única coisa que ele falta sabe o que é? Deus sabe por que ele não pode ir no céu? por causa de Filipenses 2 Efésios 2 e 8 pela graça sou de salvo bendito a pé e isso não vem de nós para que ninguém se molhe mas isso vem da parte de Deus então olha pra mim não é pelas minhas obras é pela graça é pelo aquilo que eu não mereço em ficar aqui até agora e sair daqui sem Jesus por melhor pessoa que você seja todo dia quando você dorme você pode correr o risco de não acordar e ir para o inferno acredite do jeito que você está aqui meu lindo você está em plena consciência e pode tomar uma decisão mas dormindo não e a Bíblia diz que pra morrer olha pra cá é uma fumaça que vem e desaparece Ricardo Boichat âncora do jornal da um dos âncores do jornal da Band falou pra sua esposa me espera estou pegando o helicóptero aqui em 10 minutos eu estou chegando aí pra gente almoçar não conseguiu almoçar o helicóptero caiu o cantor que morreu agora no Brasil falou pra namorado dele hoje a gente vai se encontrar hoje a gente vai estar junto o helicóptero caiu a vida é uma fumaça naquele dia ele deu o primeiro bom dia ele deu o último bom dia ele deu o último beijo ele deu o último abraço ele fez as últimas coisas da vida dele quem sabe a oportunidade também pode estar passando pra você e você não está percebendo Jesus disse nenhum daqueles que rejeitaram o convite nenhum deles provará na cena sabe o que é isso? os que negaram o convite estavam lá longe mas aqui o Senhor abriu a boca e disse nenhum daqueles que estão lá com as suas casas com as suas mulheres com a sua família provará na minha ceia ou seja entrarão no céu tem gente que vão continuar prosperando vão continuar enriquecendo vão continuar tendo uma família mas sua alma já está endereçada pro inferno bem não nega Cristo abre o seu coração eu não estou te fazendo um convite pra você entrar pra igreja estou te fazendo um convite pra você vir com a presença de Deus entregar sua vida pra Jesus aonde está? a primeira pessoa que quer entregar sua vida pra Jesus aqui serve o seu lugar aqui agora vem aqui na frente entregar sua vida pra Jesus porque Jesus quer salvar você se você está apostado se você está longe dos caminhos de Senhor vem aqui agora Jesus quer salvar você vem eu não estou falando de pessoas que nunca sabem da igreja estou falando de pessoas que estão na igreja e também estão fora da presença de Deus vem aqui se tem alguém vem aqui agora tem alguém mais baixinho um pouquinho tem alguém? sim ou não? tem aqui um jovem tem aqui uma jovem aplauda a Jesus pela vida dele Deus faz isso hoje veio salvação a esta casa tem mais alguém? vem acorda a pessoa aqui onde está? na quarta pessoa tem alguém? você está voltando? você está acompanhando? ainda está voltando? está acompanhando? você está voltando? é seu nome? é seu nome? quem? seja bom está feliz, né? glória a Deus é melhor coisa que ter uma família na presença de Jesus eu quero te pedir pela vida da queira e pela fila do Wallace eu quero te pedir pela fila da queira e pela fila do Wallace eu quero te pedir pela fila do Wallace eu quero te pedir pela fila do Wallace oh Deus e lança o pecado deles no mais do esquecimento Senhor, enquanto eu oro por eles Romanos 8,11 Romanos 8,1 se cumpre, portanto agora Nenhuma condenação mais amada Os que estão em Cristo Jesus Hoje eu não vou ter mais segundo a carne Mas segundo o Espírito de Deus E ao terminar essa oração Segundo a Coríntios 5,17 se cumprirá Porque aquele que está em Cristo Não é uma criatura ré As coisas lá se passaram Desde que tudo se fez novo Pai, em nome de Jesus Calça eles na armadura, Senhor do Espírito Calça, Senhor, na preparação do Evangelho da paz Siga com a borraça do Teu Espírito Coloque na mão esquerda o escudo da fé Na direita o capacete O rumo para o escudo da fé E as palavras do Espírito E na cabeça deles Coloque o capacete da salvação Revista eles Em nome de Jesus Faça uma obra deles E atravesse a vida deles Que eles sejam, Senhor, estupendo os poderosos do Código Em nome de Jesus Abraza Jesus pela vida deles De novo É isso aí É isso aí Que é a lei Que é a lei Eu nunca pedi a Deus Mas é que eu posso Nunca 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 doei meu joelho e diga Vitória é conhecida Nunca Mas eu não prova Que o meu joelho e dizia Vitória é um ganhador de alma É isso Deus me tornou Mente Olhe pelo pastor Júlio do Louvão Olhe pela minha família